Música 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 Mujh ko hói na khabar, chori-chori chup-chup-ker Mujh ko hói na khabar, chori-chori chup-chup-ker Mujh ko hói na khabar, chori-chori chup-k sanctu Mujh ko hói na khabar, chori-chori chup-ker E electo m Mujh ko hói na khabar, chori-chori chup-ker O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?